Ela foi aluna do curso de Iniciação Artística aqui na Escola de Música. Você vai conhecer Isadora, que aos 11 anos encantou o público em um recital de piano. Eu comecei a 6 anos de idade a tocar piano, principalmente pela minha mãe, que ela é pianista, que ela tocava assim, estudava piano e me deu uma vontade de poder também assim tocar. E foi assim, a vontade nascendo, tanto pela presença de orquestras indo para teatro, orquestra, apresentações, recitais. Aí eu fui sentindo uma vontade muito grande de poder também tocar. Filha de pais músicos, a menina sempre esteve imersa neste universo rico em cultura, o que só aumenta o orgulho do pai Daniel. Uma empolgação muito gostosa que dá dentro do meu sei, enquanto pai, por saber que ela está propagando música a um planeta ainda muito carente de música. A uma realidade local, municipal, estadual, que precisa de muita, muita música ainda. E a música que ela vem desenvolvendo, a musicalidade que ela vem nos ofertando, realmente salta aos olhos, aos ouvidos em especial. O talento da menina prodígio impressiona. Impressiona mais ainda, saber o que ela sente quando está sentada aqui no piano. Eu sinto que eu estou passando alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Eu sinto que eu estou revivendo aquela música que foi criada milhares de anos atrás, por uma pessoa que dedicou a vida dela para fazer a música. Então, eu acho que é uma sensação muito boa. Além do talento natural, Isadora tem aulas de piano na Escola de Música UFRN. E sabe que sem o estudo, o talento não evoluiria. Então, se dedica bastante às aulas de piano para ser a cada dia melhor. Eu ensaio em média duas, três horas todos os dias. Estudo, porque estudo é sempre necessário, né? E para mim, eu acho muito bom ensaiar. Eu gosto muito, porque funciona quase como um detetive. Você descobrir o erro e ajeitar o erro de acordo com o professor, com o que o professor falou, com o que ele disse. Aos 11 anos e cheia de talento, a diversão da menina Isadora se mistura com a diversão de quem a vê e escuta nos palcos. Aos 11 anos e que ele disse,